Eita! Vamos tentar meu parceiro, vamos criar aqui a sala, o número da sala pessoal é 9932, quem jogou na última partida não vai conseguir participar dessa, beleza? Queima adversário e time aliado também, tá bom? Porque alguns podem ter sniper já que não caiu no time, então vamos que vamos, o número da sala é 9932, 9932 é o número da sala Tá aí pessoal, os inscritos que vão jogar nessa partida é o Tripa Seca rapaz, e o Senshin, vamos embora rapaz, vamos procurar uma partida Tá aí pessoal, vamos encontrando as partidas, vamos aceitar aqui rapaz, vamos aceitar, aceitei, aceitei Eu vou com o Violet dessa vez ou vamos com o Zethys cara? Os anos eu joguei na última vez, então eu não quero ir dessa Tá aí galera, um deles mudou, colocou ali o Yorn, então só tem eu e o Coringa ali, o Coringa vai fazer o home ou vai na alguma lane cara? Eu vou caçar na selva, não vai não meu parceiro, quem vai caçar na selva sou eu, você tá doido? Oxi, vai caçar na selva de Arthur com o Ator do Ator, rapaz que moleque rapaz Tá aí pessoal, esses são os heróis e jogadores que vão participar dessa partida ranqueada Trio na conta secundária ajudando a molecada a subir de rank, vamos meu parceiro com o Violet Vamos lá galera, começar aqui com o ladrão de almas, se embora, começar aqui pelo Blue Além do Darkseid e do Kai'Sa, rápido meu filho Vale ter um pouquinho difícil no L-Game cara, o farm dela é um pouquinho complicado Mas depois vai melhorando, vamos lá Vamos lá, ligeiro meu filho, ligeiro Ai ai ai, meu Deus, vai resultar Não resultou não Ai, travou tudo Esse é um problema sério, minha internet tá travando demais Minha internet tá travando demais, é por isso que Me complicou demais na minha conta principal Jogar com esse lag, olha lá, 300 e tanto de ping Não é fácil Pronto, vamos pegar aqui rapidão Eu tô com muito lag cara, meu Deus Melhora lag Cara, quer dizer, melhora lag não Passa lag, eu não quero que melhore não Eu quero que fique normal o ping Eu tô com quase 170 de ping cara, impossível Tá no Wi-Fi, tá normal isso aí? Tá zoado viu Bora, bora, corre É, essa partida aqui vai ser toda lagada Mas tá muito estranho, cara Eu acho que a partida no todo que tá lagado, cara Não é possível Bora, Coringa, dá um fuça aí, véi Vem, Grat, logo, cara Vale aqui pra pegar Dragon em início de game É muito difícil, véi Ah, o Coringa matou Pensei que ele não tinha matado não God, God Se falar que o Grat não foi God Agora mentiu E aí, Torre ou Dragon? Torre ou Dragon? Torre, depois Dragon Bora Bora que dá, meu filho Isso Olha o Graquilar, olha o Graquilar, olha o Graquilar, olha o Graquilar Vai puxar, vai puxar Não puxou não, bora, bora Um Dragon, um Dragon, um Dragon Vai dar ruim Deu nada Vou pegar o Life aqui, Coringa foi base Pra que eu possa farmar tranquilo Pronto, peguei aqui Tô muito lagado nessa partida, cara Meu Deus Quase 200 de ping, cara A partida toda Pronto, Ladrão de Alma Tá pronto Agora vamos fazer aqui, galera Uma bota de movimentação Vamos pegar uma bota Speed Pronto Vamos pegar logo o Blue ali Que eu tô sem nada Eu vou direto no Blue, na verdade, cara Vamos direto no Blue Bora, bora Ligeiro, meu filho Pronto Porque senão ia ficar muito lento, meu Farme, cara Pronto Ligeiro, meu filho Ligeiro Trava tudo Se puxar é God Meu Deus Esse Graki joga muito Na moral Joga muito esse Graki, velho Meu Deus Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vaza, vaza daí Vaza daí Vaza daí Eu roubei na cara de pau aqui O O O O O O O Que é isso, cara Seja menos God, velho Ah, droga Tá muito lagado Eu não tô conseguindo pegar o tempo certo Pra garantir aqui, velho Sensacional, bora Peguei um L-Game muito bom, cara Assim o Vale que cresce Carrega de game, velho Ô, ô, ô Calma aí, calma aí Que eu não tô vendo Que eu tô comprando, cara Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos fazer um romp fileira agora Pronto Corre, 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 Jeff Ih, ô, Jeff Tá jogando demais, hein É o Sector Ah, é o Sector jogando de Graki Meu Deus, tá jogando demais, hein, Sector Que é isso, Sector Tá jogando assim, velho Hashtag me carrega, Sector Jogo demais o jogo todo, velho Ó, o João Araújo Falou que é o servidor Que tá assim Eu acho que foi a partida Que ficou lagada, cara, agora Porque às vezes, galera Acontece isso Como tá aqui, ó Partida super lagada, cara Eu não usei o Smite Porque tem um Drago aqui agora O Liga partiu pra cima Pô, pensei que eu ia vir, velho Não veio, não Ah, veio agora Filho da mãe Ah, resetou Caramba A Torre da Mid já perdemos Não tem o que fazer Ah, tentei sim Protegi até dois Os caras foram direto até dois Vacilamos Eu e o Coringa vacilou, velho Renci, deu ruim, meu parceiro Vacilamos, velho Vacilamos Mas vamos compensar isso aí, velho Ah, afinalizou antes que eu, velho Deixamos cair duas torres, velho Mas vamos compensar Vamos levar tudo na Mid Vamos levar tudo na Mid Bora, 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 bora Levar tudo na Mid, meu parceiro Oh, não consigo pegar o Last Hit, velho O lag é demais, cara Vou pegar o tempo certo pro Last Hit Pronto Compensamos Compensamos Tá peste, tá peste Eita, peste É, realmente o combo foi um pouquinho forte, hein Boa Coringa tá jogando bem também Que é isso, meu Uh, jogando bem É o caralho, velho Coringa tá 8 barra 0, cara 8 barra 0 Fez um triple kill agora, velho Bom, tá aí Vamos fechar agora a Claves, galera A Claves, cara Cadê a Claves? A Claves tá aqui A Claves Depois da Claves Vamos fazer aí O Omni-Arma Beleza? Ai, ai Trava tudo Tengo lag Vamos ver se dá pra pegar aqui Coringa Rapidão Antes que ele resete Antes dos 10 Boa Mais Só falta a Claves Será que tem aqui o Blue dele, velho? Bom, tem visão Então posso avançar Não tem Blue Mas dá pra levar T2 Bora, Coringa Vamos levar esse T2, meu parceiro Aí Finalizamos Mas o cara conseguiu limpar Toda ele, cara Vai, Coringa Fica aí, Coringa Fica aí, Coringa Eu tô aqui dando visão Já era Torre caiu Torre caiu Coringa Coringa tá com pouco life agora, né Peguei a Claves Eu vou botar aqui pra fazer o Omni-Arma agora Cadê o Omni-Arma mesmo? Aqui o Omni-Arma tá na mão Dragon, Dragon, Dragon Oh Esse cara tá tudo lá em cima, velho Bora, Coringa Ligeiro, meu filho Boa visão de game Vou ter que dar um olé nele, cara Deu um olé, deu um olé Nada que um olé não resolva, né Oh, oh, oh Bom, hein Bom, hein Oh, meu filho Corre Boa, Jeff Valeu, meu parceiro Ih, no peito, não Vou peitar, não Vou peitar, não Vou peitar, não Vou peitar, não Ele tá evoluído Tá um pouquinho mais forte Aquele momento que você interrompe sua cura Usando no momento do farm Pronto Pronto Full Full life, cara Vem, Magana Vem, Magana Isso Tanca aí, meu filho Tô pegando Peguei Pronto Já tô bem forte, cara Mesmo sem um Omni-Arma Tá com a clave Já é muita apelação Olha o pau quebrando ali embaixo Rapaz, eu vou lá Eita Oh, Coringa Oh, Coringa Você pegou esse kill Não, não Coringa Você pegou esse kill Não, né O que é que é isso, meu parceiro Meu parceiro O que foi essa play O que foi essa play Meu amigo O que é que foi essa play Meu parceiro Meu amigo O que é que é essa, vai O que foi essa play, meu parceiro Quase penta, cara Por um aqui Não foi penta Que quadra foi esse, véi Oh, volta, volta Corre, 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 corre Oh, o Grax segura o cara lá Legendary Double kill Cadê? Tem que ter um kill aqui de novo? Esse Eita, torre Eita, eita, eita Oh, parou a torre bem na hora Aí foi God Aí foi God Aí foi God Aí tivemos um God Que é isso Jogou demais pro meu time, véi Meu Deus do céu Que jogo foi esse? Uh O MVP foi do Coringa, cara Eu tenho certeza Ele matou mais que eu Jogou bem demais O Grax também, cara Um dos dois pegou MVP Oh Não Quem diria não Quem diria não Essa Violet Tá quebradinha Não é a torre que é um dos heróis mais banidos da atualização, cara Tá bem forte mesmo E com build forte dessa, meu parceiro Não tem erro Pode usar que essa build tá valendo, meu parceiro Confia no pack, é sucesso Tá aí, pessoal Pegamos a estrela número 4 do ouro 3 Agora vamos passar já direto pro ouro 2 Pegamos aí um Quadra Kill Nessa parte quase penta, cara Aquela jogada ali foi sensacional naquele momento, hein Pegamos aqui alguns ouros MVPzinho aqui E tá aí, pessoal Esse foi o placar final do jogo E as builds utilizadas Cara, eu peguei MVP Por conta de uma kill a mais Que o Coringa Porém, ele teve uma assistência a mais Então ele jogou demais Sem falar também no secto Com esse grac Que foi sensacional Deu muita, muita assistência no jogo Bom A taxa de participação de ambos Tanto do Coringa como a minha Foi de 69 Olha que putaria Dois cabras Com duas Pra taxa de participação De 69, rapaz Tá aí, pessoal Essa partida aqui foi gravada ao vivo Na nossa live da StreamCraft Se você ainda não acompanha Link na descrição Inclusive, nesse finalzinho da temporada Faltando 20 dias aí Pro fim da temporada Tô jogando nessa conta secundária Pra ajudar a galera Que tá no rank baixo ali Preso no ouro Preso no diamante No platina Ajudar essa molecada A subir de rank Só você comparecer A nossa live aí Que rola toda noite Pra que eu possa te ajudar também Aparece lá, papai Desbagaça o dedo no like Compartilha o vídeo com seus amigos Tamo junto Inscreva-se no canal Vamos tentar chegar aos 100 mil inscritos Quando chegar aos 90 mil Vai ter um evento show Aqui no canal Com sorteios de 10 skins Pra vocês Depois eu explico como funciona Assim que a gente chegar aos 90 mil inscritos Então, clique no inscrever-se Compartilha o canal também Com seus amigos Tamo junto E até a próxima Fui! Tchau! 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 Obrigado.